A câmera de segurança de uma casa vizinha registrou parte da ação dos criminosos. Repare que para disfarçar, cada um anda de um lado da rua. O ladrão a pé invade a construção e minutos depois sai com um saco nas mãos. Logo depois, o comparsa na bicicleta se aproxima e juntos eles vão embora. Essa operação se iniciou após a Polícia Civil tomar conhecimento de três furtos ocorridos aqui na grande região de Rio Verde em canteiros de obra, onde foram furtados vários pertences desses indivíduos, dos proprietários. Depois dessas informações, montou uma operação onde começamos a patrulhar aqui na região no intuito de encontrar esses autores. Com o vídeo dos ladrões em mãos, os policiais começaram as buscas pelos criminosos. E o primeiro a ser encontrado foi o receptador, um homem já conhecido da polícia, com várias passagens pelos crimes de furto e receptação. Com ele, os policiais encontraram parte dos objetos furtados na obra e também um revólver calibre .32. Abordamos o indivíduo, que era um dos receptadores. Consigo foi encontrado ali um revólver calibre .32. Em entrevista com esse indivíduo, ele nos confessou que tinha comprado algum desses objetos de um terceiro divulgo baiano. Fomos atrás desse baiano. Com ele também foram encontrados outros pertences, oriundos desses furtos, dessas obras, nos canteiros de obras. E ele nos confessou também que tinha pegado essa mercadoria de um terceiro. Com a dupla, foram encontradas todas essas ferramentas. Uma furadeira, um martelete, uma serra de corte, seis discos de corte e uma esmerilhadeira. Tudo foi apresentado na delegacia de Rio Verde para ser devolvido às vítimas. Um dos indivíduos foi preso por receptação e porte ilegal de arma de fogo, e o outro foi preso pela receptação. Esse que foi preso pela receptação foi apresentado a fiança. E o outro, em razão de ter cometido dois crimes, não foi possível. E ele encontra-se preso, recolhido na CPP. O terceiro criminoso não foi encontrado. Ele seria o homem que invadiu a obra e furtou as ferramentas. Equipes da CPE fazem buscas por ele. A polícia civil, através de investigação, já tem a qualificação desse terceiro. Foi feito diligência no intuito de localizá-lo, porém, até o momento, sem êxito. A investigação completa vai ser dada durante os próximos dias, mas a gente acredita que é possível, sim, que eles tenham praticado outros furtos e outras receptações. As penas, tanto para o crime de furto quanto para a receptação, são de um a quatro anos de prisão, mais multa. Se os crimes forem qualificados, as penas podem chegar a oito anos de prisão. Já o porte legal de arma de fogo tem pena que varia entre dois e quatro anos de prisão.